Olha os cachorros, para quem está com as suas cachorras de Oscar. Então agora, aquele passeio do Orquidário, que apareceu umas coisas. Olha o tronquinho lá. Quero pegar meu vinho e dar uma sentada aqui. Tomar um banho, dar comida para o cachorro. E relaxar o tronco. Muito linda. Olha aqui embaixo. Bonita a cor, né? Aqui está com a haste sensível. Ah, e aqui também a venda. Estão vendo? Maravilha. Deixa eu dar uma olhada nas outras vandes ali. Essa é o tricolor. Não. Essa aqui eu nem sei como é que é. E a da anilha é bem difícil. Tem que estar cansada agora. Tem que se adaptar. Cinco a anilha com cerulha com o Valkyriana. Gêmane. Que linda essa cor, né? Como é que ela abre mais? Tanto na Valkyriana. Esses de Undovis que estão maravilhosos. Eles são bem maiores que o ano passado. Bem maiores. E olha lá atrás. Quero ver se consigo chegar mais perto. Quer tomar cuidado que estão as purpuratas aqui embaixo. Será que é mesmo? Que esse amarelinho assim? É, né? E vai ter muito cacho pra vir. E vai ter muito cacho pra vir. Um leptópolis. Um leptópolis. os dias de alba purpurata com amishisto gloss tem uma cor fantástica intermédio, acho que ela é uma tipo de adultão graúda florzona grande intermédio ocular já está passando a florzona e lá atrás está vindo mais botões mas esse aqui é outro momento olha aqui meu dedo dobro e o de gésse é amishisto gloss estou vendo nesse ângulo aqui como se fosse uma freirinha daquelas antigas que tinha aqueles hábitos aquele léu grande não sei se vão conseguir ver como eu estou vendo aqui os anjinhos e diabinho para quem não dá like o doutor gloss uma volta aqui por dentro para vocês verem como está a bagunça aqui é diva de todas a intermédia queen que estava lá bem gratinho aqui com toda a sua descrição e elegância vamos ver se consigo pegar esteles o doutor gloss é muito delicadinho está bem cheio está bem cheio ninguém falou que não ficaria aqui aqui tem coisas para amanhã porque agora eu já cheguei no limite e o kid o que que é? para dar prazer não estresse eu gostei desse cultivo aqui essa madeira aqui estou achando que vai dar futuro e algumas eu já estou já estou vendo o que que eu vou sortear aqui é a minha primeira de todas que é essa está aqui bem guardada numa bolinha com nadipinho ela tem cuisaga no chileno ela tem tudo que tem direito essa aqui é das antigas né? mas olha como está lindo só isso pifurcando e aqui a parte do adubo mauricice né? tem de tudo tem no triorque tem o Ciacrop tem o Peters diferente quem está vindo agora estou fazendo um teste de adubo que daí geralmente quinta-feira ou sexta-feira eu publico o vídeo que aqui por exemplo essa parte da frente é só só Ciacrop mas se tiver interesse dê uma olhada me procure lá tem uma playlist desse teste que estou fazendo eu tinha visto um botão para cá um abraço poderoso gosto das braços ah gente eu não mostrei para vocês ou mostrei será que eu mostrei? lá na chácara olha o que eu achei não é uma graça isso aqui? acho que aqui que eu vou levar para lá do lado daquela árvore bem bonita que eu filmei e ai passarinho os indurinhos acho que olha vamos ver essa aqui parece que vai ser uma encicla mais clara eu não conheço a fundação dessas enciclas vi na internet mas assim não me humorizei mas ela parece que ela é mais clara, e essa daqui, parece que o caulo é bem mais escuro, essa aqui também e essa ali, bem escura também, e essa planta inteira escura olha essa planta aí, eu ia trazer uns vasos lá direitinho, mas a mãe não deixou aqui, ela vai levar para a chácara, ótimo porque eu tinha dado os vasos para ela, mas daí ela não queria mais, eu ia trazer para Curitiba, mas agora vai para a chácara, eu já achei na rua esse daqui aqui eu falo mais detalhe quando eu estou mostrando o que são os adubos, olha só aqui o que é que é? Brotão aqui foi que eu vi alguma coisa, ah, aqui que essa encicle é aqui opa está soltando o meu, é, é, assim também então eu sou encicleiro, minhas enciclias deram certo aqui em Curitiba não é fácil, né quem aí de Curitiba que está acertando enciclia? aqui eu demorei, lutei olha essa raiz aqui olha esse papo para o vídeo do adulto porque eu tenho várias playlists agora, né o modo da evolução das plantas as do adubo do passeio e assim vai olha, aqui tem, você topar adianta ali, olha, achei aquele cantinho ali para ele olha, aqui tem bastante coisa que eu tenho que lidar, mas vamos com calma olha isso aqui, olha, o tamanho dessa planta estava nem aqui mas isso aí eu apresento para vocês depois nossa, fica uma florestinha aqui mesmo tá bom, então me esqueça de dar um like, se não vai para o inferno e é isso aí, gente eu vou encerrar com essa belezura aqui tchau